Pessoas que creram, não está fechado, não está pré-ordenado, mas está aberto. Todo aquele que manifestar fé salvífica, crer, será salvo. Aquele que não crer, será condenado. Inclusive, uns aspectos bastante contrastantes, de bastante antagonismo entre arminianismo e calvinismo, é que o calvinismo fala inclusive da questão da graça irresistível e diz que uma vez salvo, salvo para sempre. E Calvino, na sua abordagem teológica, vai afirmar, por exemplo, quem pode ser condenado dentro do plano da salvação de Deus? Quem pode não ser alcançado por esse plano da salvação? Existem duas hipóteses. O crente que desobedece, que creu, mas apostata da fé. E a gente vê bases disso, por exemplo, na carta aos hebreus, falando exatamente sobre a apostasia, que é aqueles que uma vez provaram do dom eterno e caíram, decaíram dessa graça, que era melhor que não houvesse conhecido. O autor dos hebreus faz essa afirmativa. E com isso, ele elabora o seguinte ponto de vista. Existem duas possibilidades. Aquele que crer, mas desobedece, mas apostata da fé. Ou um incrédulo, é que é apresentado a ele a salvação em Cristo, e ele não crer. Como Cristo mesmo afirmou. Que ele que não crer, já está em outro grupo. Está no grupo de quem? Dos condenados. Então, Arminio vai questionar, não a estrutura teológica inteira do calvinismo, mas ele vai questionar esse tipo de argumentação. Ele vai questionar esse tipo de raciocínio. Então, Arminio vai dizer, esse monergismo extremo no calvinismo, que está com uma boa intenção combatendo um falso sinergismo, que se manifesta dentro da igreja católica, na verdade, está levando a um raciocínio extremado. Que está colocando nas mãos de Deus a responsabilidade pela condenação, porque essa é a verdade. A responsabilidade sobre a condenação do pecador, antes mesmo da possibilidade de salvação deste, está sendo jogada nas mãos de Deus, por causa de um excesso. Tanto quanto a salvação daqueles que são chamados eleitos, mesmo que manifeste ou não qualquer tipo de arrependimento de fé. Porque, independentemente disso, eles foram eleitos, antes até de existirem. Então, é esse tipo de ideia extremada, exagerada, que Arminio está tentando contradizer, está tentando consertar. E aí ele vem trazer esse raciocínio. A salvação, a condenação, é uma condicional. A condicional é crer. Se crer, o grupo dos salvos. Se não crer, automaticamente está no grupo dos condenados. E aí, falando ainda sobre Arminio, ele traz, diferentemente de Calvino, que fala diferentemente dos continuadores, dos calvinistas, que trazem a questão dos decretos, a ordem dos decretos divinos, e a questão dos radicais e dos moderados, ele traz basicamente quatro decretos. Então, o primeiro decreto absoluto de Deus sobre a salvação do pecador, é aquele pelo qual o decretor que nomeava seu filho Jesus Cristo, mediador, redentor, salvador, sacerdote e rei. Então, diferentemente de Calvino, e principalmente dos radicais, dos superlapsarianos, que entendem como a ordem dos decretos divinos, colocando como prioridade dessa ordem o decreto sobre salvação e condenação, a determinação dos que serão salvos e dos que serão condenados, em Armindo, a gente vê um ponto de vista bastante diferente. Ele fala, o primeiro decreto de Deus, são quatro, e o primeiro decreto de Deus é a cerca de eleger, de nomear o Salvador. Então, o Salvador é Cristo, e o Salvador desempenhará o papel de mediador, de redentor, de salvador, ele é o salvador, ele é o autor do plano da salvação, é o compreendor, e ele também será sacerdote, ele oficiará, em nosso lugar, inclusive, o Hebreus enfatiza bastante, esse papel dele, não sacerdote levítico, mas sacerdote conforme a ordem de Melquisedeque, este é o nosso sacerdote, sacerdote e rei, como nós vemos, glorificado a destra de Deus, ele é rei, inclusive, será dado a ele o seto de ferro, ele gerar as nações com o seto de ferro, então, é Cristo e os seus papéis, os papéis que ele desempenhou, que ele desempenha, e que ele desempenhará, esse é o primeiro decreto, colocado por Armínio, o segundo decreto, exato e absoluto de Deus, é aquele pelo qual decreta, que receberia, em favor, aqueles que se arrependessem, e crescem, e que em Cristo, se cumpriria a salvação, dos penitentes, e crentes, que perseverassem, até o fim, mas que deixaria, em pecado, e sob a ira, todos os impenitentes, e incrédulos, e os condenaria, para alienação, em relação, a Cristo, então, o primeiro decreto, decreto, que nomeia, que elege, o Salvador, e os seus diferentes papéis, que desempenhará, o segundo decreto, é que Deus, autodetermina-se, a aceitar, aqueles que, por meio da fé, e somente por ela, pela fé em Cristo, aquele que foi nomeado, Salvador, se arrepender do seu pecado, e serão inseridos, no grupo dos salvos, mas também, condenará, aqueles que, manifestarem, incredulidade, ou desobediência, e assim, caírem da graça, e serão incluídos, no grupo dos, condenados, então, esse é o segundo decreto, terceiro decreto divino, é aquele pelo qual, Deus decretou, que administraria, de modo suficiente, e eficaz, os meios, que eram necessários, ao arrependimento, e a fé, então, Deus cria, conforme, esse terceiro decreto, os meios, suficientes, os meios, suficientes, para que, todo aquele, que quiser, aquele que crê, aquele que, se submeter, a Cristo, enquanto seu salvador, como o único, suficiente salvador, Deus cria, os meios, suficientes, para que sejam salvos, então, fica disponível, dentro do plano da graça, dentro do plano, da salvação, a salvação está disponível, a todos, a todos aqueles que, quiserem, então, isso, essa forma de pensar, não imagina, o diferencial, que ela causa, não imagina, o diferencial, que existe, entre, um ministro, um teólogo, um missionário, um pastor, um ensinador, que tem, dentro de si, essa certeza, de que, existe, meios, de salvação, disponível, para todo aquele, que quiser, e que Deus, está interessado, na salvação, de todos, Deus, tem, desejo, na salvação, de todos, como muitos, textos bíblicos, assim afirmam, a gente, tem, inúmeros, exemplos, de textos bíblicos, veio, como diz, o próprio texto, que citei, veio, para que, todo, todo, então, esse termo, extremamente, abrangente, todo, ele não deixou, ninguém de fora, ele não deixou, nenhum grupo, ele não, de forma, prévia, rejeitou, qualquer, número, qualquer grupo, qualquer parcela, qualquer, nem que, nem que, fosse a menor, ele disse, todo, todo aquele, o que? a condição, todo aquele, que nele crê, então, a partir, dessa, dessa, bíblica, de tratar o tema, nós entendemos, que, está, coerente, com ela, que, essa, forma, de abordagem, está, coerente, com ela, então, no terceiro, decreto divino, Deus, diz, há salvação disponível, para todos, ele criou, um meio, de salvação, para todos, participará dela, aquele, que, crê, aquele, manifestar, fé salvífica, depois desse, segue-se, o quarto decreto, pelo qual, Deus, decretou a salvação, ou a perdição, das pessoas, esse decreto, se fundamenta, na, se fundamenta, na presciência, de Deus, pela qual, desde a eternidade, ele sempre, soube, quais indivíduos, pela graça, preveniente, creriam, e pela graça, subsequente, perseverariam, então, Armínio, ele, traz aí, seu diferencial, né, quando, ele traz, essa abordagem, por exemplo, acerca do quarto decreto, quando, fala acerca, da, uniciência, da, uniciência de Deus, e da, presciência, esse é o termo, que é aplicado aqui, então, que vem a ser, a presciência, de Deus, a presciência, é exatamente a capacidade, que Deus tem, e só ele tem, de saber, quem, manifestará a fé salvífica, e quem não, manifestará, mas, qual é a diferença, aqui, nessa, predestinação, absoluta, nós temos que, é o, elemento, é, diretivo, né, é o sujeito, é aquele que está, é, direcionando, toda essa situação, então, é o responsável, por toda essa situação, é o responsável, pelo que está, entrando, para o grupo dos salvos, mas, também, é o responsável, para o que está, entrando, para o grupo dos condenados, aqui em Arminho, ele vai desenvolver, o seu pensamento, de outra forma, de modo a dizer, Deus, através da sua presciência, sabe, aqueles que, dentro da sua, própria natureza, manifestarão, a fé salvífica, para participar, para ser inserido, no grupo dos salvos, e aqueles que, rejeitarão, a fé salvífica, e permanecerão, no grupo dos condenados, é interessante, sempre nos atentarmos, às palavras adequadas, eles permanecerão, por quê? Porque, em algum momento, todos estavam, todos estavam, no grupo dos condenados, herdamos, o pecado de Adão, desde o nascimento, não temos consciência dele, mas, em algum momento, manifestaremos, este pecado, então, todos estávamos, no grupo dos condenados, agora, aqueles que manifestarem, a fé salvífica, sairão dele, e aqueles que não crerem, ou que, uma vez creem, mas depois desobedecerem, permanecerão, ele, e Deus, sabe o quê? Deus, não necessariamente, obriga, este, a estar naquele grupo, aquele, a estar no outro grupo, mas, Deus sabe, por quê? A habilidade, inata, própria, dele, que não pode ser compartilhada, com ninguém, pertence a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, somente eles, tem, esse poder, essa capacidade de saber, este manifestará, a fé salvífica, este não manifestará, por causa de uma opção, dele mesmo, de uma escolha, dele mesmo, não é Deus, responsável, pelo condenado, mas, é ele mesmo, que, rejeita, o filho de Deus, então, aqui nós temos, começando a abordagem, já da fé, preveniente, subsequente, nós temos, a forma de sinergia, abordada, dentro do, do, do arminianismo, aqui nós temos, um monergismo, que está combatendo, o sinergismo, da igreja católica, aquele tipo de sinergismo, aquela forma, de manifestar o sinergismo, agora, em armínio, nós temos, um questionamento, desse excesso, dentro desse monergismo, mas, um sinergismo, com um entendimento, correto, um entendimento, a luz da, da palavra, então, o sinergismo, trazido por, por, armínio, é exatamente, no sentido, de dizer, que o homem, não está, completamente, destituído, dos aspectos divinos, mesmo o pecado, o homem, estando dentro, de um texto, de pecado, trazendo o pecado, dentro de si, e manifestando, quando chega, na fase, da racionalidade, mas, mesmo isso, não tira, do homem, a capacidade, por exemplo, de, reconhecer, o seu erro, de reconhecer, o seu estado, ele pode ser, que não tenha, capacidade, e não tem, de salvar-se a si mesmo, de santificar-se a si mesmo, de, trazer sobre si, o perdão, e a, regeneração, mas, ele tem condições, de reconhecer, o seu estado, então, o livre-arbítrio, que aqui, é completamente, desprivilegiado, não é levado, em consideração, mas, simplesmente, é dito, como que, um meio, para o homem cair, um meio, por meio, do qual, o homem veio a pecar, veio a ser destruído, da graça de Deus, aqui, no sinergismo, no entendimento, de Arminio, é sim, um instrumento, uma ferramenta, por meio, por qual, o homem, começa a chegar, no entendimento, de que ele, está caído, de que ele, está em pecado, de que ele, precisa de salvação, então, existe uma cooperação, mas, dentro desse sentido, dentro dessas limitações, o homem, não coopera, no sentido, de mudar, o seu estado, de pecador, para salvo, pecador, para santo, e de condenado, para salvo, mas, ele coopera, no sentido, de reconhecimento, do seu estado, de pecador, e buscar, a salvação, em Cristo, e é onde, Arminio, aborda a questão, da graça preveniente, a graça preveniente, é exatamente, a ação, de Deus, sobre o homem, pecador, para convencê-lo, do seu estado, e aí, nós temos, o cumprimento de João, quando João, fala assim, quando Cristo, o Evangelho de João, Cristo diz assim, que o Espírito Santo, e é somente dele, essa obra, somente ele, pode fazê-la, nós evangelizamos, nós pregamos, nós levamos a palavra, então, nós somos, porta-voz do Evangelho, mas, em momento algum, temos o poder, de convencimento, não somos, nós convencê-los, mas, Cristo disse aos apóstolos, porque o Espírito Santo, é quem convencerá, o homem, primeiramente, do pecado, seu estado, de pecado, de pecador, o homem, sem convencimento, sem a ação direta, do Espírito Santo, ele não se entende de pecador, ele acha que ele está gozando, da sua liberdade, ele tem direitos, a fazer o que bem quiser dela, a viver como quiser, só que é o Espírito Santo, através da sua palavra, através da ação, poderosa dele, entra, no coração humano, e mostra para ele, o seu estado, em relação, aquilo que Deus quer para ele, em relação, aquilo que Deus espera dele, e é onde o homem, começa a ter um entendimento, sobre o pecado, a justiça, e o juízo, é o pecado, em que ele está, a justiça, que, trará sobre ele, salvação, ou condenação, a partir das suas escolhas, e o juízo de Deus, o destino daqueles, que rejeitarem a mensagem, então, esse é o sinergismo, a cooperação, a graça preveniente, que está com o pecador, tentando, convencê-lo, através do Espírito Santo de Deus, mostrá-lo, indicá-lo, o que ele precisa, reconhecer, e a atitude que precisa tomar, para ser salvo, e a graça subsequente, a graça subsequente, que vai atuar, exatamente sobre a vida, daquele que reconheceu, o seu estado de pecador, creu em Cristo, manifestou fé salvífica, a obra de Cristo, conforme os decretos divinos, já estão em ação, na sua vida, e ele está no estado de graça, no estado de salvação, então, essa graça de Deus, vai cooperar com ele, vai cooperar, através das obras, realizadas por Cristo, de justificação, ele é justificado, diante de Deus, seu pecado, não será imputado, inclusive, Armínio, traz um entendimento, sobre, sobre a questão, da obra de Cristo, ele fala, sobre perdão, ou sobre castigo, é interessante, até ler aqui, a abordagem, que é bastante, importante, o sofrimento do Senhor Jesus, os arminianos entendem, que o fato da escritura, sempre afirmar, que Cristo Jesus, sofreu, e não, que foi castigado, é que o Senhor Jesus Cristo, era inocente, sendo assim, foi castigado, sem culpa, visto que estava, sem pecado, neste caso, em hipótese alguma, Deus estaria, nos perdoando, uma vez, que sua justiça, já estava sendo satisfeita, por aquele, que ele realmente exige, no caso aqui, o castigo, é observado, que não pode haver, ao mesmo tempo, castigo e perdão, mas somente uma coisa, ou castigo, ou perdão, então, Cristo sofreu por nós, o que? O castigo, pagou por nós, ele pagou, é como Isaías, bem afirma, o castigo, que nos traz a paz, estava sobre, ele, então, ele carregou, a penalidade, que era sobre nós, ele levou sobre si, então, a obra de justificação, que só pode ser feita, por ele, através da aceitação, da obra realizada, por ele, na cruz do Calvário, somos justificados, diante de Deus, não somos penalizados, que ele foi, por nós, então, a justificação, a regeneração, então, aquele homem, caiu em pecado, agora, herdará uma nova natureza, e é onde, Paulo, por exemplo, afirma isso, em várias cartas, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, em outro lugar, ele diz, não emprestai, vossos membros, ao pecado, a concupiscência da carne, dos olhos, da soberba da vida, mas fazer de seus membros, instrumentos do Espírito, de Deus, em outro lugar, ele fala, para despertar o ano espiritual, então, exatamente, esta, a obra, este é o trabalho, da regeneração, a regeneração, de fato, nos torna novas criaturas, em Cristo, e aí, não há mais condenação, para nós, não há mais condenação, sobre nós, porque somos, nova criatura, então, a obra da regeneração, a obra da justificação, da regeneração, e da santificação, que vem a ser, a pessoa que está, separada, do mundo, e da condenação, do mundo, e é santa agora, como exclusividade, uma propriedade exclusiva, de Deus, então, Armínio, está discutindo, principalmente, esses aspectos, fala também, saindo já daqui, assim, do sinergismo, abordado por Armínio, Armínio, fala sobre a providência, fala sobre a providência divina, fala sobre a predestinação, de grupos, como já abordamos, então, quando Armínio, por exemplo, aborda, a questão da providência, Armínio, está falando do que? Na providência, Deus decretou, que permitiria, a queda de Adão, e de Évon, e de toda a raça humana, junto com eles, para Armínio, Deus não poderia evitar, a queda, depois de criar os seres humanos, e dar-lhes o bom, do livre-arbítrio, ele acreditava, na auto-limitação, e restrição de Deus, e também, na liberdade humana, genuína, no relacionamento abrangente, estabelecido pela aliança, portanto, os decretos de Deus, quanto a predestinação, dizem respeito, aos seres humanos, apenas como pecadores, depois da queda, e de modo algum, a própria queda, Deus sabia, previamente, que os seres humanos, caírem, mas não decretou, nem predestinou, de nenhuma forma, tal coisa, providência divina, a providência divina, é o plano qual, Deus, e essa é uma ação dele, da autoridade dele, do poder dele, e só ele pode fazer isso, através da sua providência, Deus cria todas as coisas, e o objetivo da criação, de todas as coisas, a sua glória, é que o homem, viva, dentro de um plano de comunhão, um plano de aliança, e dentro dessa providência, de Deus, está inclusive, a sua autolimitação, Deus se autolimita, então, essa autolimitação, que traz, traz um espaço, para que o homem, escolhesse, e dentro dessa escolha, deu a ele, possibilidades, de permanecer, debaixo, permanecer sempre ligado, àquela aliança, debaixo, de obediência, ou optar, em desobedecer, então, uma vez que o homem, optou pela desobediência, ele sofreu, as consequências disso, mas, mesmo, diante dessas consequências, havia também, e aí, onde entra a presciência, de Deus, a providência, Deus cria, esse espaço, Deus cria, essa possibilidade, de escolhas, e a presciência, Deus, de antemão, já sabe, de todas as coisas, e cria, estabelece, ou fornece, o plano de salvação, então, a predestinação de grupos, como a gente já falou, aqui, a gente já explicou, a liberdade de escolha, que Deus dá ao homem, escolher, está no grupo dos salvos, esse que crê, Deus está no grupo dos condenados, a graça, preveniente, subsequente, a graça que leva o homem, ao entendimento do seu estado, de pecador, de caído, para buscar a salvação em Cristo, por meio da fé, a graça subsequente, que sustenta a decisão do homem, e o mantém sempre, em comum com Deus, perseverando, para a salvação, então, qual é a perseveração do homem? Manter-se, em fé, manter sua fé em Cristo, manter-se, em obediência, a Cristo, a sua palavra, inclusive, Cristo mesmo diz, vós sereis meus amigos, quando fizerem o que eu mando, é um aspecto muito importante, da autoridade de Cristo, que ele não abre mão, vós sereis meus amigos, quando fizerem, o que eu mando, então, o que ele manda, está na sua palavra, a presciência de Deus, Deus não é diretamente responsável, pela salvação, a condenação, é onde, o teólogo, nos traz, o entendimento, de que Calvino, não é nem infra, e nem supra, que, perdão, que Armínio, não é nem infra, nem supra, Armínio questiona, as duas escolas, o infra-lapseranismo, o supra-lapseranismo, os dois são, pela predestinação, e pela responsabilização de Deus, sobre a questão da salvação, e condenação, com a ressalva, de que o infra-lapseranismo, o infra-lapserano, apenas ressalta a questão da salvação, dos eleitos, e Armínio, não é nem a favor, nem de um, nem de outro, sobre essa forma, de predestinação, Armínio traz, um outro entendimento, sobre a questão, da predestinação, a questão da predestinação, de grupos, como foi, bastante explicado já, presciência de Deus, Deus conhece, mas o fato de Deus conhecer, não significa que ele determinou, ele conhece, dentro da sua presciência, mas ele dá, liberdade de escolha, salvação, conforme Armínio, já nos trouxe aqui, o entendimento, através da, forma como ele aborda, salvação, é um meio, suficiente, oferecido a todos, mas, Deus dá liberdade, a que, optem ou não, a que manifesta, em fé saudífica ou não, e a condenação de grupos, não a condenação, de indivíduos, então, basicamente, essas são as estruturas, de pensamento, da teologia, arminiana, que aliás, é a teologia, que tem influenciado, grande parte, das nossas igrejas, inclusive, a nossa igreja mesmo, a sua forma, de entender a teologia, a sua forma, de abordagem, da soteriologia, é mais próxima, do pensamento, desenvolvido, por Jacó, os armíneos, e, é chamado, remonstante, então, aqui temos, os reformados, esse tipo de teologia, a teologia dos reformados, aqueles que estão, reformando, aquele conceito, teológico, que está questionando, as heresias, da igreja católica, e aqui temos, os remonstantes, chamados remonstantes, que é um outro nome, para protestante, aquele que protesta, agora, o protesto dele, não necessariamente, é um protesto, voltado à igreja católica, mas é um protesto, que questiona, alguns pontos de vista, que se entende, erróneos, se entende, exagerados, dentro da própria, doutrina, reformada, então, os remonstantes, como na história mesmo, foi lido aqui, estavam interagindo, dentro de um contexto, reformado já, estavam questionando, alguns pontos, da teologia, da reforma, com isso, acabaram tendo, alguns desentendimentos, acabaram tendo, alguns problemas, de ordem até, política séria, principalmente, porque quando nós, estamos abordando, esta época, da história da igreja, nós vamos ver, mais enfaticamente, isso na própria, matéria de história, nós entendemos, que toda essa discussão, está acontecendo, em um ambiente, muito aguerrido, em um ambiente, de batalhas, então, a igreja católica, não somente, uma representatividade, religiosa, era também, um poder político, enquanto poder político, não tolerava, perder espaço, perder influência, influência, primeiramente, na fé, na administração, na organização, da fé, do povo, e, não somente isso, a igreja católica, tinha braços, que abrangiam, a questão da educação, as faculdades, as universidades, as escolas, tinham braços, tinham braços assistencialistas, dos hospitais, que existissem na época, dos grupos de assistência, e, principalmente, o seu braço político, esse braço político, influência, sobre as prefeituras, sobre as províncias, sobre os reis, e, esta influência, com certeza, foi diminuída, em algumas regiões, em que estavam, adotando, a teologia reformada, a teologia dos reformadores, Lutero, na Alemanha, apoiado por alguns príncipes, que estavam se revoltando, politicamente, contra o império católico, e, com isto, apoiaram a reforma, promovida por Lutero, com interesses, econômicos, político-econômicos, mas, apoiaram, essa reforma, Zwingli e Calvini, na Suíça, que também, conseguiram o apoio, de muitas províncias, e, com isso, separaram, aqueles, aquelas regiões, da igreja católica, eles não tinham mais influência, sobre eles, e, nós vemos, como, Jacobus Hermano, aqui foi sobre ele, era um holandês, a Holanda, é, um dos primeiros países, a professar, o protestantismo, na forma de Estado, um Estado protestante, um dos primeiros Estados protestantes, e, essa formação, do Estado protestante, holandês, dentro do contexto calvinista, dentro do contexto, da teologia reformada, então, são essas mentes, que estão governando, são essas pessoas, é essa influência, que ele está recebendo, e, quando surge, um questionador, dentro, desse sistema, que está instalado lá, com certeza, com certeza, ele foi recebido, como que, algo muito perigoso, algo extremamente perigoso, para a manutenção, do seu poder, então, é por isso que, nas leituras, nós podemos ver, que houveram combates, houveram retaliações, houveram prisões, até morte, né, por quê? Por causa desse contexto geopolítico, da época, de muita guerra, muita batalha, muita, é, ninguém querendo perder campo, de influência, e, uma perda de campo, de influência, por exemplo, sobre uma província, sobre uma, determinada confederação, de cidades, uma perda de influência ali, poderia significar, inclusive, a destruição do movimento, com a perseguição, de seus líderes, né, e a extinção, como foi o caso, de alguns grupos, que sumiram, acabaram desaparecendo, ao longo da história, então, por isso, todo esse debate, quando surgem questionadores, levantam pontos, criticando alguns, aspectos da doutrina, alguns aspectos teológicos, dos aspectos da soteriologia, isso é encarado, não somente, dentro do debate, teológico, do debate acadêmico, isso é encarado, dentro, é, isso extrapola, a parte acadêmica, a parte teológica, e afeta a parte política, pensa-se, que haverá, uma desestabilização, daquela ordem instaurada, e, por isso, persegue-se, né, Armínio foi perseguido, alguns, apoiadores dele, foram perseguidos, e um chegou a ser enforcado, tudo isso, numa tentativa de, deter, essa forma, de pensamento, deter, esses, os remonstrantes, né, esses protestantes, esses que estavam, se levantando como questionadores, por isso, todo esse, esse impacto, né, essa, essa reação, por isso, toda essa reação, essa reação, com essa energia, inclusive, a gente vai ver, outros grupos também, que, sofreram, perseguição, temos os anabatistas, por exemplo, que vão questionar também, uma outra questão, dentro da teologia, calvinista, mas, isso aí é tema, já para a história da igreja, então, basicamente, temos aí definido, calvinismo, arminianismo, doutrina da predestinação, os tipos de visão, os tipos de estrutura teológica, do arminianismo, do calvinismo, os questionamentos, acerca da predestinação, de indivíduos, né, aqui temos a predestinação, de grupos, a providência, que cria um espaço, de liberdade, e aqui, é o tipo de sinergismo, praticado por armínio, e o monergismo, criticando, o monergismo, que era adotado, dentro do calvinismo.